Olá, hoje vamos falar, contar a historinha do medo, do autor Fábio Gonçalves Ferreira. O medo é um sentimento que conhecemos muito bem. Vira e mexe, ele aparece nos momentos mais diferentes. Temos medo de um montão de coisas. Algumas são pequeninas, outras gigantes e pavorosas. Todos nós sentimos medo de alguma coisa. Medo de escuro, medo de ficarmos sozinhos, medo de perdermos quem amamos, medo de corredores compridos, medo de ficarmos doentes, medo de bichos e de monstros. Temos até medo de sentir medo. O mais estranho é que quando sentimos medo, parece que tudo à nossa volta fica mais assustador. Com esse sentimento, um simples barulhinho de torneira pingando, se transforma em passos de um monstro vindo nos comer. As sombras dos galhos de uma árvore parecem ser mãos enormes que querem nos pegar. E o pio de uma coruja parece o barulho de um fantasma assustador. Sentimos medo porque precisamos nos proteger. Então, temos a impressão de que nossos ouvidos ganham superpoderes. Que o nosso coração está preparado para correr. Passamos o suor como se estivéssemos em um forno. E os pelos dos cabelos se arrepiam, como se estivéssemos levando um choque. É normal sentir medo, principalmente do que não conhecemos, porque nessa hora tudo parece estranho. Mas não podemos sentir medo o tempo todo. Assim, quando isso acontece, temos que conversar, e muito com os adultos que nos amam. Eles também sentem medo, mas sabem explicar para nós o que são as coisas do mundo e as que não conhecemos. Eles podem nos mostrar que o escuro existe, porque existe a luz. Que corujas não são fantasmas, e corredores não são infinitos. Que as árvores balançam por causa dos ventos, e que essas mesmas árvores possuem flores lindas, que se abrem de dia. Tudo bem, já sabemos que é normal sentir medo. O que não podemos é deixar que esse sentimento tome conta de nossas vidas. Afinal, o mundo tem mais coisas lindas e alegres do que feias e assustadoras. Depois de conhecê-las, todo gigante ficará parecendo um anãozinho. Legal! Gostaram, gente? Muito bom! Um beijo!